Nato Scano tá gravando, salve, salve! Bom dia, bom dia! Firmeza total! Salve gatinha, salve rapaziada! Ai, ai, ai! Estamos com uma mochila monstro nas costas Estamos vindo ai de Indaiatuba mais uma vez Agora são exatamente 15 para as 7 Viemos acelerando, fizemos ai 40 minutos até aqui Na porta de casa, tá bom, né? Então é isso ai Vamos ai nos posicionar As aulas já vão começar Olha lá, é foda, né tio? Você vê, inexperiência Você vê só pelo jeito do cara, você vê que é inexperiente Foda, meu! Andar no corredor é foda, tio! É o que eu falo, é... Não é só comprar um motinho ai, né? E vai, não vou mais andar de ônibus, agora eu vou andar de moto, é... É complicado Mas tudo certo, mas tudo certo Vamos ai, vamos lidando com essas situações, opa, calma ai, vai bater no ônibus, porra! É, escapar muito aqui atrás, tá foda, mano! Então molecada, estamos começando a aula, acho que alguns já começaram, né? Vamos direto para a missa, não vai dar tempo de deixar isso aqui na loja Preciso ir na missa de qualquer jeito, tio, de qualquer jeito Então, você dá a moto ai, sempre se posicionando ai, setinha, setinha Ah, mas eu tô vindo mais rápido que o carro! Foda-se! Se posicione para o carro saber que manobra que você tá fazendo Né? Então vocês ai que foram mal na escola ano passado, já tem que bater nessa tecla mesmo Estamos aqui para isso, né? Para... Para ajudar o próximo nesse sentido ai, de dar uma instrução, de dar uma... Uma alentada! Né? Porque... É como eu falo ai, seu pai e sua mãe só pede isso para você, meu! Você não tem que pagar aluguel, você não tem que... É, sair de casa... Ai, cara... Uuuuuh, filha da puta! Foda, meu! Os caras me esfriam do buraco e quer que você se foda, meu! Lembrando ai que as velocidades estavam marginal! Música 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 eu acho que a gente é boa Ó o cara vai parar tio, ele ta fazendo limpeza Iamos tentar o top speed hoje, mas a estrada tava lotada, lotada, então Sem chance Então aqui onde era cinquenta, agora veio pra sessenta, deu uma melhoradinha né Hehehe Ae Será que vai dar tempo? A vixeira ta toda suja, pegamos vários bichinhos na estrada, então vamos retornar Aí Molecada da aula, aí vamos que vamos Vamos aí começar o ano de uma outra forma né Se você foi mal no ano passado Né, mude aí as suas Suas Seus pensamentos, seus modos né Seus horários Seus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL